Olha eu aqui de novo Dessa vez é pra valer Essa dor do coração E eu aqui nessa estação Esperando o trem chegar Vou seguir minha jornada Já botei meu pé na estrada E deixo a vida me levar Ei, companheiro Tantas coisas vou deixar Mando num papel escrito Com dizeres bem bonito Quando a salva de apertar Ei, companheiro Tantas coisas vou deixar Mando num papel escrito Com dizeres bem bonito Quando a salva de apertar Tantas coisas pra dizer Tanta vida pra viver E a gente joga fora Nessa estrada tão comprida Tô vivendo a minha vida E nada mais me apavor Dos amores que deixei E de tudo que passei Isso eu nem quero lembrar Já busquei Já busquei a minha sorte Vou pro sul ou vou pro norte Qualquer dia eu chego lá Qualquer dia eu chego lá E aí, companheiro E aí, companheiro E aí, companheiro E aí, companheiro A companheira E aí, companheiro Obrigado.